Salve, salve rapaziada do canal mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece velho, eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, caiu de paraquedas aí mano, com paraquedas do Free Fire né rapaziada, tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo mano, já vai aí, se inscreve beleza, me ajuda a chegar a um milhão esse ano, que é muito importante mesmo, tá chegando a um milhão mano, então já vai, se inscreve, ativa o sininho beleza, pro YouTube tá te enviando todos os vídeos aqui do canal, beleza rapaziada? Então mano, depois que você se inscreveu, deixa o seu like também, beleza? Porque isso é muito importante, o YouTube só tá enviando vídeo pra quem tá dando like, fechou? Então hoje mano, eu tô aqui com esse Free Fire pra vocês de 2MB, beleza mano? O canal do cara que criou ele, vai estar aí na descrição pra vocês, tá ligado? E sim mano, é real, 2MB rapaziada, beleza? Mas lembrando que você tem que ter o Free Fire original instalado no celular, porque você vai usar o APK do Free Fire original, tá ligado rapaziada? Então mano, pesando apenas 2MB aí, pra quem tem celular fraco né rapaziada, já vai aí mano, tá ligado? Se você quer baixar, já vai aí na descrição, o clique vai tá lá pelo site, beleza? Se você quer aprender a instalar, fica aqui até no final desse vídeo, beleza? Tô aqui mostrando pra vocês que não tá dando nenhum lag mesmo, tá ligado? Tá muito top, eu vi vários amigos meus postando, tá ligado? Então eu falei, ah mano, por que não trazer? Bora matar esse cara aqui então rapaziada, ó, mas a gente tá bom mano, cê é louco, ó, ó, só tirão rapaziada, pelo amor de Deus Ah não, não matei não mano, que isso aí, vai botar a cara aí na janela e vai tomar um só rapaziada, se liga mano, deixa eu botar a cara na janela, vai Ah é ruim daí botar a cara hein, é ruim mano, cê é louco, então rapaziada, Free Fire aí, pesando apenas 2MB mano, para celular Android, olha ali mano, ó, ó tirãozinho ó, ó, tirei 22, que isso nego, bota a cara vai Ai é ruim daí botar a cara mano, então rapaziada, voltando ao assunto aqui com vocês mano, tá pesando só 2MB, beleza? E lembrando, você tem que ter o Free Fire original instalado mano Mas cê vai substituir a data do Free Fire original, tá ligado rapaziada? Então só vamos aqui mano, ó, tá aquele piquezão, acabou aqui as coisas né mano Então se você curte Free Fire velho, deixa muito like mesmo, beleza? Então só vamos, como cês tão vendo tá rodando lisinho aqui mano, parece que mudou as cores um pouco do Free Fire, mas de boa né mano Vamos jogar assim mesmo, tá ligado? Tá bem da hora, não tá ruim, isso é pra quem tem aquele celular fraco né mano, vai tá rodando de boa velho, tá ligado? De boa, de boa mesmo Tá pegando as coisas automático aqui né mano, tem que tirar isso aqui depois, beleza? Então só vamos rapaziada, tô andando aqui como cês tão vendo ó, tá rodando liso mano, rodando liso mesmo, sem nenhum travamento Tá ligado rapaziada? Tô mexendo aqui pro cês aí ó, rodando liso mano, 60 frames eu acho, 60 fps por segundo né mano Então cê é louco velho, parabéns aí ao cara que criou esse mod aí pra gente né mano, que é o mod light aí do Free Fire Pra quem tem celular fraco mano, é uma boa né rapaziada? Porque tem muitos celulares aí que rodam Free Fire, só que às vezes trava né mano, isso é bem chato tá ligado? Pra quando o cara tá trocando tiro, aí trava, o cara fica bravo, quebra o celular, é foda né mano, quem joga Free Fire sabe rapaziada No meu Moto G5 mano, às vezes dá umas travadas sinistras mano, mas é foda né velho, a gente tem que aguentar Mas agora mano, o cara selecionou aí esse problema pra gente, tá ligado? Criando esse mod light que você vai aprender a instalar já já Beleza rapaziada? Tem cara aqui mano, tem cara aqui, tem cara aqui embaixo Tem cara aqui embaixo, deixa eu só matar esse cara rapaziada, a gente parte pra instalação logo Opa, 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 bora matar ele, tirou no coco, tirou no coco, tirou no coco, tirou no coco Ah não mano, que mentira velho, que mentira mano, não tem como, não tem como, nem fudendo, o cara tá de grosa mano Então rapaziada, eu vou partir pra instalação agora e já volto com vocês, aguenta aí rapaziada, tamo junto mano Bom rapaziada, é o seguinte mano, o download aí do Free Fire de 2MB mano Vai estar aí na descrição pra vocês lá pelo meu site, beleza? É muito fácil mesmo de você tá baixando lá pelo meu site Fechou rapaziada? Então você vai tá lá mano, baixando lá a data do Free Fire né velho Que é muito fácil mesmo, vai baixar aí rapidinho mano, pode ter uma net aí de 1KB né mano, 1KB né rapaziada Que vai baixar rápido mano, tá ligado? Pesando apenas 2MB, fechou rapaziada? Então mano, depois que você baixou a data do Free Fire aí mano, vai tá aqui ó, como vocês tão vendo ó É a custom 13.1 né mano, é a mais atualizada, tá ligado? Que o mano aí disponibilizou lá no canal dele pra nós E o link do canal dele aí vai estar na descrição pra vocês, do cara que fez esse Free Fire Lite né mano Pesando apenas 2MB, bem mais leve mano, do que o Free Fire original, tá ligado? E também ele reduziu algumas coisas pra não tá dando lag né rapaziada, isso é muito importante E é o seguinte mano, depois que você baixou aqui a data do Free Fire né mano, que é a custom né velho Deixa eu tá descendo aqui a tela pra vocês, que é a custom 13.1 né mano Que a gente vai tá fazendo agora, vamos vir na Play Store nossa, que eu já tô aqui na minha Play Store Então vamos pesquisar aqui mano, S File, assim ó, S File, vou esquecer só assim ó, ES espaço File, beleza? Aí vai ser esse azulzinho aqui, você tem que instalar ele, deixou pra gente tá instalando essa... Essa... Esse Free Fire né rapaziada, de 2MB E lembrando, que pra você tá instalando esse Free Fire de 2MB mano Você tem que ter o Free Fire original instalado no seu celular, beleza? Porque você vai ter que tá precisando do APK do Free Fire original pra tá entrando no jogo Senão não vai pegar, claro né mano, então meu Free Fire original tá instalado, deixa aí instalado no seu, beleza? Mas não vai... Pode ficar suave que não vai ficar pesando o mesmo tanto que pesa o Free Fire original né rapaziada Então, lembrando isso aí pra vocês né mano? Então bora tá vindo aqui então, vamos pesquisar aqui o S File, a gente baixamos aqui ó, bora tá abrindo ele Depois que tá lá vocês abrem, lembrando mano, tem que ter o Free Fire original instalado, tá ligado? Então vou tá apertando concordar aqui, vou apertar permitir, beleza rapaziada? Agora tá esperando apertar, vamos lá né? Então vou tá aqui entrando aqui na minha memória, armazenamento interno, fechou rapaziada? Bora tá apertando aqui Aí mano, eu vou ver aqui em download né velho? Que aqui vai estar o meu... aqui vai estar a minha custom RAM né rapaziada? Então vou tá excluindo essa pasta aqui que eu... Eita mano, olha o barulho do meu Moto G rapaziada Que que é isso mano? Cê é louco Então rapaziada, é... o que a gente tá fazendo aqui mano? Aqui vai ter a data do Free Fire que a gente vai tá fazendo Bora dar um clique aqui e segurar nela Vamos apertar nos três pontinhos Vamos apertar em... pera aí, pera aí, pera aí... Extrair para... e bora apertar ok, que vai extrair pra cá Extraiu bem rapidinho, vou aumentar nessa pasta aqui, custom, beleza? Extraiu Aí vai ter essa aqui ó, com... é... ponto DTS ponto Fre... Frefire TH Aí agora o que a gente vai tá fazendo? Bora dar um clique e segurar nela Vamos apertar aqui em... pera aí, pera aí, pera aí Bora apertar no... cortar rapaziada Agora o que a gente vai tá fazendo mano? É... bora apertar aqui rapaziada em storage ali ó Storage ali no primeiro Apertamos storage, vamos esperar Acho que é aqui não, local acho hein rapaziada Calma aí que eu vim errado mano Calma aí, não aperta storage não Fiz bosta mano, pelo amor de Deus aí Que merda que eu fiz aqui mano Eita véi, fiz muita bosta Deixa eu tá fechando aqui Aí vocês fecham ali Beleza rapaziada, vai ficar aqui de boa pra colar Você vai vir no armazenamento interno Vai na pasta Android do seu celular Pasta data Vai tá apertando colar aqui mano Vai tá pedindo pra substituir porque já tem né mano Então eu vou tá apertando subscrever Essa operação falhou, prova de utilizar Ah mano, eu não sei porquê Mas você pode tá substituindo de boa aí rapaziada Que vai pegar suave, beleza Na pasta data aí do seu celular E lembrando, pra quem não tem a pasta data mano Que a gente vai tá fazendo velho É... se não tiver a pasta data Provavelmente vai ter Você pode vir aqui nos três pontinhos E criar uma nova pasta Aqui ó, pasta E vou botar o nome data Beleza, aí você pode Tá, opa, data tudo pequeno tá Só lembrando rapaziada Aqui ó, data tudo pequeno Você vai tá criando a pasta data Aí você vai entrar nela E vai colar aqui suave, beleza Aí o que você vai fazer depois mano Bora tá aqui então Apertando É... pra voltar né rapaziada Voltar, deixa eu voltar aqui no home Aí rapaziada Aqui vai ter o Free Fire ó Como vocês tão vendo Deixa eu aumentar a minha tela aqui Aí que vai ter o Free Fire né velho Só a gente tá entrando aqui suave Pera aí, deixa eu aumentar a minha tela né mano Aí Aí ele vai ter o Free Fire Tá ligado ó Vai tá entrando de boa aqui Aí vai ter o Free Fire De duas MB Beleza rapaziada Vai tá pedindo pra atualizar Se você apertar ok Beleza, vai passar lá Atualizar a ação suave Mas pode crer que vai tá pegando Duas MB suave Então é isso aí rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo mesmo Tá ligado mano Não esqueça de tá deixando o seu like Porque isso é muito importante Tá ligado rapaziada Pra ajudar aqui no crescimento do canal Então é isso mano Tamo junto É nóis Até a próxima E valeu